Fala aí galera, eu sou o André Pacheco e esse é o Nerd Fusão, nosso programa sobre a cultura nerd. No vídeo de hoje eu quero falar sobre colecionáveis, action figures, hominhos, como você achar melhor. Porque eu comprei uma wave completa de Marvel Legends, fazia muito tempo que eu não comprava, o dólar tá lá em cima, não é um momento muito favorável pra colecionar, mas eu não resisti galera, essas figuras estão muito legais. E vocês conferem tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerd Fusão. Nesse caso, vamos assistir. Antes de começar galera, aquela mendigada básica. Se você ainda não conhecia o canal, por favor se inscreve aqui no canal, ative as notificações pra receber sempre em primeira mão as últimas notícias e novidades sobre a cultura nerd. Filmes, séries, quadrinhos, colecionáveis, games e tudo relacionado a esse maravilhoso universo que nos une aqui. Muito bem galera, vamos lá. Comprei aqui esse pacote que vem as figuras direto da fonte galera. E eu quero trazer pra vocês aqui essa wave completa de quem? Não sei. Do quarteto fantástico Marvel Legends. Olha só que legal aqui o senhor fantástico. Esse vídeo não vai ser um review até porque eu não tenho nenhuma vocação pra fazer review. Eu sei que tem canais especializados em fazer review. maluco que pega as figuras com luva, cara que olha com lupa. Galera, aqui o negócio é meio medieval mesmo. Eu vou mostrar pra vocês aqui, vou tirar as figuras da embalagem e vou mostrar pra vocês. E muito em breve essas figuras também estarão disponíveis na nossa pequena lojinha. Tá bom? Então aqui, o senhor fantástico. Chegou também o Coisa, muito legal. Tô impressionado com a qualidade do Marvel Legends porque fazia muito tempo realmente que eu não adquiria Marvel Legends galera. E a qualidade realmente tá muito bacana na mão da Hasbro. Gostei bastante. Figura pesada pra caramba. Deve ter um quilo isso aqui. Tem aqui a mulher Hulk, cara. Que tá sensacional, sensacional a mulher Hulk. Temos também aqui o c******. Temos o Doutor Destino também que ficou muito bem feito. E cada vez que eu olho pra essa figura aqui, eu lembro de um amigo cosplayer Moisés Sky que faz o cosplay igual, idêntico, muito perfeito. A mulher invisível também galera, tá muito bem feito, muito bacana mesmo. E o tocha humana não poderia faltar. E com todas as figuras, logicamente, acompanha as famosas peças buff. Que você junta com cada uma delas uma parte e monta uma figura completa. E nessa wave, quem vem é o nosso grande Super Skrull que tá aqui ó. Vou mostrar pra vocês. Que é um inimigo muito casca grossa galera. Então eu vou mostrar pra vocês aqui as figuras fora das caixas já montadas aqui, inclusive com o Super Skrull. Eu vou mostrar pra vocês aqui. 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 Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Essa wave. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu vou mostrar pra vocês aqui.